A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa no município de Mossoró elucidou mais uma morte violenta, mais um crime de homicídio na cidade de Mossoró, desta vez do ano de 2016. Damião Xavier da Silva, o mesmo foi assassinado por volta das duas horas da madrugada no mês de junho do ano de 2016. O inquérito vinha em andamento e o delegado de plantão, doutor Roberto Moura, que hoje responde pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa no município de Mossoró, traz mais detalhes sobre mais um crime de homicídio, mais uma morte violenta sendo elucidada na cidade de Mossoró. Como vocês sabem, a gente está responsável pelo passivo da Delegacia de Homicídios e esse inquérito foi mais um inquérito que a gente conseguiu chegar à autoria. Esse inquérito é o 121 de 2016. Esse inquérito aconteceu no dia 23 de junho de 2016, por volta das duas horas da manhã, no bairro Elívio de Santa Luzia, próximo da ABB. Tendo como vítima Damião Xavier da Silva. Damião Xavier da Silva estava em sua residência. Quando adentraram, eles efetuaram diversos disparos de diversos calibres. No início das investigações, foi feita uma comparação balística, foram ouvidos familiares, foram ouvidos testemunhas. E, através de informações, chegamos a um suspeito. E esse suspeito também era suspeito de outros homicídios. Então, foi feita a comparação balística desses três homicídios. Um confronto com a arma que, logo depois, ele foi preso com a arma. Depois desses homicídios, ele foi preso com essa arma de mesmo calibre. E, segundo as informações, como ele tinha, possivelmente, participação, foi solicitada a comparação balística da arma que foi apreendida com esse suspeito, com os projetos encontrados nesses três locais. Realmente, dois locais deram negativo, mas esse local específico, cuja vítima foi Damião, deu positivo. Então, chamamos, intimamos o acusado, que está atualmente preso na penitenciária. E ouvimos, em qualificação interrogatória, ele negou a participação dos outros dois, que deu negativo, o que era normal, o que era previsível para a gente. E, quando nós indagamos sobre a morte do Damião, e que a arma que tinha sido apreendida com ele tinha dado positivo, ele preferiu ficar calado. Não quis responder nenhuma indagação sobre esse fato. Então, fizemos a qualificação interrogatória dele. E vamos, agora, iniciar o Marcos Vitor da Silva, conhecido por Vitor Botinha. Ele, atualmente, está preso, como falei para vocês. Está respondendo processos também, outros processos. E estamos caminhando esse procedimento para o judiciário, para poder dar prosseguimento a esse processo. Está aí, portanto, o homicídio elucidado. O homicídio que aconteceu no dia 23 de junho de 2016, por volta das duas horas da madrugada. O nosso reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, com atuação no município de Mossoró, mais uma morte violenta elucidada. E a Polícia Civil solicita à população que continue enviando informações de forma anônima, através do Disco Denúncia 181. A Polícia Civil do Norte A Polícia Civil do Norte A Polícia Civil do Norte A Polícia Civil do Norte